Hey seus lindos, no vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como pegar 4 item grátis aqui no Roblox E o desafio de hoje é comentário a palavra GATULO DE OLHOS FECHADOS E pra você que tá aparecendo aqui no canal, como é que você chegue e me nota E te convido a se inscrever no meu novo canal de Gameplay O jogo pessoal se chama Cartoon Network Game On É esse jogo aqui, o link vai estar no primeiro comentário fixado Assim que você entrar no jogo pessoal, ele vai te dar aqui um tutorial, tudo mais, explicando sobre o jogo Mas não precisa que eu vou estar explicando aqui como faz, só só clicar em Skip Tutorial Pra tá ganhando o item aqui pessoal, você só precisa vir aqui nessa parte onde tem esses dois baús E a gente vai entrar nesse primeiro, vai só chegar pertinho dele, passar e sair Assim que você fizer isso, ele vai aparecer um número de 23 horas e tudo mais Você só precisa vir aqui e voltar amanhã quando der o horário Passar de novo que você já vai tá ganhando o primeiro item grátis, que é essa cabeça aqui pessoal Agora a gente vai tá indo para o segundo item grátis pessoal Sim, dá pra ganhar dois itens Pra tá ganhando o segundo item grátis, a gente vai vir nesse baú aqui E se você passar por ele, ele coloca que a gente precisa chegar no level 10 E pra ter chegado no level 10, você só precisa pegar esses arco-íris, tá vendo? Olha que ali tá level 1 e eu já coletei 4 de 10 E é simplesmente isso, você só precisa ficar passando por esses arco-íris que tá escrito XP Que você coleteu no 10, vai tá saindo do level 1 para o level 2 Então eu vou mostrar aqui pra vocês como é que funciona E aí você só precisa fazer isso até chegar no level 20 Só que lembrando, level 10, desculpa Só que lembrando pessoal, olha, já consegui o level up Tem um jeito melhor de a gente tá conseguindo isso aqui num mapa melhor Você vai clicar aqui na localização e vai entrar nesse Gumball, tá vendo? Onde tá escrito Gumball Aqui ele vai te explicar, tá, você coloca não, obrigado, tal, não sei o que E aí você pode ver aqui que tem muito mais esses arco-íris, tá? Então é só você ficar andando aqui coletando E conforme você vai subindo de level, vai ficando cada vez mais difícil de pegar Porque tem mais quantidade Então no level 2 você tem que pegar 20, level 3, 30 e tudo mais Então obviamente que eu acelerei aqui pra ficar bem mais rápido E é realmente ficar andando pelo mapa até coletar Demora um pouquinho, mas eu acho que vocês conseguem até aqui bem rapidinho E depois que você conseguir coletar todos esses arco-íris Você só precisa voltar aqui lá no início Então você vai clicar ali na localização, voltar no início e passar de novo pelo baú Assim que você passar pelo baú, você já vai tá ganhando o emblema com o item grátis E esse foi o item que a gente pegou, muito bonitinho O próximo jogo é o Circle do Soled Icon É só tá entrando nesse jogo aqui Dentro desse mapa, pessoal, a gente já conseguiu outros 3 items grátis Eu vou deixar aí pra vocês o cardzinho com o vídeo onde eu mostrei como pega Caso vocês queiram, também tá pegando esse daí, olha Hoje a gente vai tá pegando essa mochilinha de Sol E também tem esses outros items que a gente também já conseguiu aqui nesse jogo E pra tá conseguindo essa mochilinha, pessoal Primeira coisa, obviamente, é você tá desbloqueando todos esses cenários Todas essas partes Como um Tycoon normal Vai ficar valendo medinhas se você precisa desbloquear Demora um pouquinho pra desbloquear tudo, né Porque é muita coisa Mas pra tá pegando a mochilinha, pessoal Você precisa tá desbloqueando tudo pra poder desbloquear uma nova parte Nessa parte específica, você vai ter que desbloquear todo esse circo Que nem a gente fez com outro item, tá Se você assistiu o vídeo, você vai saber qual que é Então, a gente vai ter que fazer um mini circo, tá Você vai ter que juntar em média de 1 milhão de dinheiros aqui do jogo É mais ou menos isso, é bastante Mas assim, não demora tanto assim Eu acho que eu demorei uns 20 minutos Meia horinha aí Pra tá conseguindo desbloquear todo esse circo E é bem simples É realmente você só tá desbloqueando o circo inteirinho Que você vai tá ganhando o item grátis Tudo bem? E ali, olha, já tá quase terminando de desbloquear tudo Falta só as luzes Que foi a coisa mais cara dessa parte E aí, você desbloqueando Você já tá ganhando o seu Bandage com o item grátis, pessoal E esse, pessoal, foi o item que a gente pegou lá Esse lindo girassol de mochilinha Eu achei uma graça O jogo, pessoal, se chama Nargespe de roubar esse jogo aqui Assim que você entrar no jogo, pessoal Você precisa vir aqui nesse círculo verde Pra tá entrando no minigame, tá E aí você só vai precisar tá realizando essa corrida E conseguir passar da linha de chegada Antes dos 40 segundos Lembrando, pessoal, que você pode fazer aqui Se eu não me engano, de 3 a 4 rodadas, tá Você pode fazer 4 voltas E você não precisa chegar em menos de 40 segundos Em todas as rodadas Como, por exemplo, eu não cheguei em menos de 40 segundos Em todas as rodadas Você só precisa chegar em uma Eu tentei 3 vezes até conseguir A pista em si não é difícil É bem simplesinha, ela é bem fácil Só que ela é só um pouquinho assim Complicadinha por conta das curvas Mas dá pra você conseguir tranquilamente Essa foi a primeira vez que eu joguei E na terceira rodada eu já consegui Lembrando que tem algumas diquinhas A primeira delas é que se você usar o shift Você consegue o speed Que você vai correr bem mais rápido Então isso ajuda bastante E a outra dica é você vir, gente Quando você for numa parte ali Que tem uma rampa Que sobe pra uma área Assim como se fosse um negocinho assim De construção Você ir por ela e tentar ir por cima Porque ali você corta um belo de um caminho Não é tão fácil Então é assim Se você não tiver um pouquinho de dificuldade De subir Ou se o seu celular Ou o computador travar um pouquinho Às vezes é melhor não tentar E ir pelo caminho um pouquinho mais demorado Só que ele é um pouco mais seguro E que também dá pra você conseguir Então ele é bem facinho de estar ganhando E ali eu já tinha ganhado o item Tá vendo que eu passei Dos 38 segundos Eu quase cheguei no horário certinho, tá? Tem que ser antes de 40 segundos Eu consegui o item grátis E esse foi o item que a gente pegou nesse mapa Então pessoal Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau E tchau